É, é, acorda, Pascual Linguiça, assim é lindo Linguiça Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo Lobsong Cyber FM Mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo Mais energia no ar, só aqui na sua rádio Mais energia no ar, só aqui na sua rádio Cyber Ligada em você Mais energia no ar, só aqui na sua rádio Cyber